Hoje vou falar agora com o importante jurista e hoje o deputado, o doutor Luiz Flávio Gomes, sobre os dois temas, governabilidade e as reformas. Vou falar sobre a reforma que hoje está em pauta e a gente está vendo no parlamento essa dificuldade. Historicamente, o parlamento brasileiro é um parlamento estável, era sempre muito ligado às questões do poder. Houve uma quebra, pelo menos aparentemente, a ideia de uma quebra. O que o doutor tem enfrentado lá? E você acha que essa realmente é uma falta de habilidade ou é uma dificuldade de mudar paradigmas? Não, nós estamos nesse instante enfrentando a reforma da Previdência, por exemplo. Já está na pauta. Há muita desarticulação do governo, é uma incapacidade do governo de articular uma base que possa levar avante e fazer aprovar a reforma. É bem provável que a reforma seja aprovada, mas ela vai ser bastante desidratada, vai enxugar. Muitas coisas são ali muito cruéis, por exemplo, as prestações do BPC contra pessoas muito pobres e miseráveis que recebem isso. Isso é uma coisa que deve... A proposta do governo não vai passar. Mas, paralelamente, a maior crítica que nós estamos fazendo é que o governo pegou, então, uma parte da conta foi para os pobres, uma parte foi para a classe média, até privilegiados dentro do funcionalismo público, mas gente muito poderosa, os que estão na cobertura, não foram atingidos. Por exemplo, os devedores do INSS. Então, aí, é um erro do governo, tinha que propor isso urgentemente. Nós estamos lá para aprovar esta lei, cobrar esse povo, um povo de muito dinheiro, não é? Nem tudo ali do INSS se recebe, mas um terço, pelo menos, é possível receber. Este foi um erro de estratégia do governo. Perfeito. Vou também falar sobre o problema da governabilidade, que é um outro tema que nós temos, na verdade, alguns exemplos de falta de governabilidade, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Mas eu não se estender muito lá atrás, mas eu fui para o café com leite para lá. O doutor citou a de vira comédia. Nós vivemos nessa falta de governabilidade há muito tempo. O que será que nós temos uma projeção de melhora ou temos que mudar tudo? Isto, a governabilidade no Brasil é um tema delicado de falar, porque, na verdade, o que o povo percebe é desgovernabilidade. E o Brasil se encontra onde se encontra, com uma dificuldade imensa com déficit, um país violento, um país desigual, não um país mais desigual do mundo, etc. É uma desgovernabilidade geral, histórica, histórica, não é de agora, isso não é deste momento. Para melhorar a governabilidade, tem algumas receitas, e dentro dessas receitas, primeiro, educação. Se não educar o povo para melhorar o nível de escolaridade, nós nunca vamos ter governabilidade, porque as pessoas ocupam cargos públicos sem nenhuma experiência, sem saber o que é, sem saber fazer as coisas. Depois, de outro lado, gestão. Tem que melhorar o nível de gestão. Eu preciso ser um gestor mais responsável, um gestor que olha para o coletivo. Depois, eu preciso usar todas as tecnologias. Hoje, já existe o Golvitec. O Golvitec é você. Usar uma plataforma e o máximo possível da governabilidade se faz pela internet. Em Washington, hoje, as pessoas já nem mais procuram os órgãos públicos. Por quê? Como está tudo uberizado, você já vai na internet, já pede tudo o que você quer, e já está todo mundo respondendo para você, sem necessidade. Marca consulta por internet, pede um requerimento, um alvará, faz tudo por internet. Então, isso tudo está mudando. O Brasil precisa rapidamente entrar no século XXI, no mundo tecnológico, e, claro, melhorar a ética de todo mundo, porque também existe muita corrupção. Então, é por aí que vai dentro de uma governabilidade do século XXI. Para encerrar, doutor, eu gostaria, você falou na sua palestra sobre o seu otimismo. Ele se choca com a realidade que conta, doutor, eu acho que o primeiro mandato agora, veio num outro mundo. E esse otimismo se choca com a realidade que existe dentro do próprio parlamento. Isso. Hoje eu sou muito pessimista quanto à atualidade e sou muito esperançoso quanto ao futuro. Porque a atualidade é um quadro terrível, nefasto, de violência, de desigualdade. O povo, todo mundo está infeliz. A indústria está fechando. O comércio está falindo. O ramo imobiliário está quebrado. A construção civil foi-se embora. O trabalhador rural está triste e desempregado. Os desempregados, todo mundo perdeu. Todo mundo está perdendo. Claro, por detrás de tudo, alguém está ganhando. Bancos, por exemplo, eu ganho uma fortuna, porque os juros são absurdos no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Buscar, mexer em tudo isso e dar vida para tudo isso. Como o Brasil tem um potencial medonho, ser um país grande, um país com muitos recursos naturais, claro que dá para melhorar. Então, é aí que vai minha esperança. Eu tenho esperança no futuro e, no momento, eu vejo também a realidade toda com muita tristeza. É uma pena, porque falta muita competência, habilidade e honestidade. Tem muito desonesto governando o Brasil. Isso estrangula, arrebenta com o país. Eu agradeço a presença aqui, doutor, pelas palavras. Muito obrigado e bom trabalho. Ok, muito obrigado. Avante, avante. Vamos juntos.